Olá meninas, tudo bem com vocês? Olha só, tanto tempo sem fazer um vídeo, mas hoje eu vim fazer um vídeo muito, muito pedido. Algumas colegas minhas, elas me perguntam como é que eu me maqueio, que eu faço a maquiagem de vez em quando, né? Quando eu vou maquiada pra faculdade, eu faço aquela make básica. Daí elas me perguntaram como é que eu fazia uma maquiagem tão simples e ficava bonito. E hoje eu vim ensinar pra vocês como é que eu faço a make, porque eu, quando eu vou maquiada pra faculdade, né? Porque eu não gosto muito de maquiagem, minha pele é muito oleosa. Aqui em Alagoas é muito quente, muito quente mesmo. Aí eu vou pra estudar, não tenho tempo de ficar retocando a maquiagem. Só uso mais uma maquiagem mais trabalhada pra uma ocasião mais especial. Mas hoje eu vim ensinar a vocês como é que eu faço uma maquiagem pra ir à faculdade. Então, se vocês quiserem aprender, continue assistindo o vídeo e vamos lá. Bom, meninas, um produtinho que eu uso, que eu gosto muito, né? Pra fixar a maquiagem, fechar um pouquinho dos poros. Como eu falei, aqui em Alagoas é muito quente. E aí, né, a maquiagem... A maquiagem derrete logo e por aí vai. É esse daqui, ó. Ele é o... Primer da Avon. É o Magix. E eu uso ele na pele, né? Eu espalho só um pouquinho, assim. No rosto. Ele dá a sensação da pele bem macia. Ele deixa a pele muito... Vincidoso. Muito bom mesmo. É tão quente, pra vocês terem o ideal, que ele derrete. Não sei se você tá vendo pra ver aí, ó. É muito quente. E aqui, esses dias aqui tá quente mesmo, meninas. Daí eu passo um prime. E passo uma base. Eu uso, geralmente, a minha base da... O BB Cream da Avon. Que eu gosto muito. Quando eu não uso o BB Cream da Avon, que eu gosto muito. Ele tem um tom bem parecido com a minha cor. Eu uso o Beige Medium. Eu tô usando, que eu gostei muito também. Esse daqui é a Mary Kay. É a base. Da Mary Kay. Eu comprei ela, tá com mais ou menos um mês. E eu tô usando muito ela. Porque, assim, eu tô comprando mais Mary Kay. As bases pra mim usar aqui no meu salão. Porque eu trabalho com maquiagem. Daí eu coloco uns pinguinhos aqui. Eu gosto de agitar ela antes de usar. É bem simples a maquiagem. E eu espalho. Eu não uso corretivo, meninas. É raro eu usar um corretivo. Só pra uma maquiagem mais elaborada. É o que eu coloco. Um pouco de corretivo. Pra disfarçar. Umas manchinhas de... De espinha. Mas, caso contrário, eu não uso. Porque eu não quero uma maquiagem carregada. Como eu estudo à noite, né. Eu poderia até, se eu quisesse, trabalhar mais na maquiagem. Mas eu não gosto da ideia da maquiagem muito carregada. Até porque eu estudo em Maceió. Eu moro em União dos Palmares. Aí, o que que acontece? Eu saio daqui. De 5 horas da tarde. Eu pego o ônibus pra ir a Maceió, que é a capital. Daí, daqui pra lá, eu tenho 2 horas no ônibus. E é muito tempo. Tô olhando no espelho ali atrás, meninas. Pronto. Depois de fazer a pele, o que é que eu faço? Eu tenho um produtinho aqui. Que eu não sei a marca. Ele é um produto que eu comprei em uma farmácia. Tem mais ou menos um ano que eu comprei. E eu gosto muito. Ele é tipo um blush, ó. Ele é um blush bronzer. Que já vem com aplicador. Nossa, e eu gosto muito. Daí, você aperta aqui em cima, ó. E ele sai aqui embaixo. E como eu sou gordinha, né? Pra dar uma afinadinha aqui. Eu passo um pouquinho do bronzer. Eu sempre marco, ó. Daqui, ó. Pra aqui. Abaixo desse osso zigomático que a gente tem aqui, ó. Esse ossinho daqui. Aí eu... Aqui, ó. Nessa linha da... Eu passo. Eu não passo muito, não. É só pra... Pronto, menina. Depois que eu faço isso, eu venho com outro pincel. E passo um pó. Só pra selar um pouco mais da... Base. Apesar que essa daqui já seja aquela toque seco. É, toque seco. Sei lá. E eu venho com a base. Eu venho com um pó agora. O meu é o café médio. Da Avon. Café médio não. Beige médio. Da Avon. Da linha Color Trend. Eu venho com um pincel, ó. Não gosto de usar esponjinha pra passar a base. E por cima mesmo do blush. Você vai pensar? Acho que por cima do... Sim, é só pra ficar natural mesmo. Só pra dar uma afinadinha. Eu vou passar um pouquinho de um blush rosado. Já tá com uma carinha melhorzinha. Agora o que é que eu vou fazer? Vou passar um blush. O meu é o rosado da Avon. Também da linha Color Trend. É, e eu passo bem pouquinho. Porque eu não sou muito fã de blush, não. Eu gosto de fazer esse biquinho mal ali. Passar o blush. Só pra ficar rosadinho, bem... Fazer discreta mesmo, entendeu? Aqui é quase o principal e passa muito barulho. Agora eu vou fazer o olho, meninas. Eu vou pegar essa minha paletinha, que ela é super velhinha. E ela caiu e quebrou as sombras. Vou pegar essa cor aqui, que ela é um... Um ouro. Uma amarelinha, um ouro. E vou passar em toda a pálpebra móvel. Com os dedos mesmo. Eu tenho os pincéis. Mas como é uma coisa prática pra você que não tem tanta habilidade. Quem não tem os pincéis também. Pode ver que dá pra fazer com os dedinhos que nós temos. A gente vai passar aqui. Daqui eu pego esse marronzinho cor terra. E vou colocar aqui no cantinho. Marcando só o comecinho do meu côncavo. E vou juntar aqui as cores, ó. Faço o mesmo do outro lado. Faço o mesmo do outro lado. Dessa mesma paletinha aqui, ó. Aqui do lado tem outra corzinha. Que é o iluminadorzinha, sabe? E eu gosto de usar aqui em cima. Só pra dar uma levantada no olhar. Eu vou passar esse batomzinho que é o batom lilás vibrante da linha Color Trend da Avon também. Pronto, meninas. Essa é a maquiagem que eu basicamente, quando me maquiagem, eu uso. Eu não passo lápis, né? Passo só um rimezinho. Vou passar aqui. Esse é um rimezinho que eu tenho aqui da Phoenix. Mas eu gosto de usar o... Um da Avon. Que eu esqueci qual. É porque as minhas maquiagens estão em casa. Uma parte eu tô aqui no salão. Como eu pensei que estavam todos aqui. Acabei não observando e trazendo o restante. Eu passo nos cílios superior e inferior. Só pra dar, né? Deixar bonitinho. Nas sobrancelhas eu não passo nada. E pronto. Só dos cabelitos. E está pronta pra arrasar, meninas. É porque assim, a iluminação não tá ajudando muito. Eu acho que eu vou mudar aqui o ângulo um pouquinho, parece. A maquiagem é essa. É bem simplesinha mesmo. É mais uma questão de você ter o material. E o olho fica assim. Eu não coloco preto não. Pra... Pra... Faculdade é raro. Raríssimo. Mas se você quiser, você pode colocar um pouquinho de preto aqui, ó. Aqui do ladinho. Só um pouquinho mesmo. Só pra marcar aqui. E dar a entradinha aqui do côncavo. Mas sem puxar muito pra dentro. Mas a minha eu gosto de usar assim mesmo. Só se eu fosse pra uma festa. Uma coisa assim. Eu poderia trabalhar mais. E colocar um pretinho básico, sabe? Mas é como eu disse a vocês. Eu vou estudar. É muito corrido. Na maioria das vezes, as minhas aulas são no laboratório, né? E eu não tenho como... Não pode entrar na maquiagem lá, né? Eles não permitem que a gente vá na maquiagem e tudo mais. Nem esmaltes. Daí, é só uma vez ou outra. Quando eu tô bastante inspirada. E não vou pro laboratório. Aí eu uso uma maquiagem mais assim, entendeu? Mas aí a gente cobre a pele. Não é só aquela coisa de passar só um pó. Porque, gente, passar só um pó na pele não cobriu nada. Você só vai tapear ali alguma coisa bem mal feita, entendeu? Pra uma maquiagem, mesmo que simples, mais elaboradazinha, bonitinha e mais apresentável. É preciso que vocês façam assim. Use uma base, um pó pra colocar blush, um batom. Mesmo que o olho não esteja tão bem feito assim. Mas você vai ver que já vai dar uma levantada no olhar. Você já vai se sentir um pouco melhor. E realmente a maquiagem vai ficar mais bonita. É diferente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpem a demora pra eu apostar, entendeu? Porque eu realmente tava na correria de dezembro, aqui no salão. E sem muito tempo. Eu quero que vocês, se ainda não se inscreveram no meu canal. Se inscreve aqui embaixo. Dá um joinha nesse vídeo pra ajudar, entendeu? Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu vou trazer vídeo de maquiagem pra vocês mais vezes. Vou fazer um olho mais trabalhado. Mas como me pediram, como eu me maquiei pra ir pra faculdade. Daí eu fiz esse vídeo. Também eu quero que vocês vão lá no meu blog. E dêem uma olhadinha. Que eu vou começar a atualizar ele novamente. Tem meu Instagram, meu Facebook, minha fanpage. Você pode estar me encontrando aí. Pra saber das novidades mais rápido, né? Eu vou deixar tudo aqui na caixinha de informação. Aqui embaixo. Facebook, Instagram e fanpage. Tudo pra vocês. Então, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Tchau!